E as vésperas das eleições gerais, mais um colégio eleitoral aqui de Três Lagoas teve alteração. Ao todo, dois colégios eleitorais sofreram a alteração. Atenção, viu gente, vocês que votam nesses dois colégios eleitorais, na Escola Afonso Pena e na Escola Bom Jesus, neste ano não tem votação na Escola Afonso Pena e também não vai ter votação na Escola Bom Jesus. A Tati Simo, ela tem os detalhes pra gente sobre essas alterações. 3.522 eleitores da Escola Estadual Afonso Pena, em Três Lagoas, votarão em outro colégio eleitoral no pleito deste ano. Os eleitores serão remanejados para o colégio da Pai da cidade, que fica localizado na Rua Generoso Siqueira, número 798. A alteração ocorre porque o prédio da instituição está com problemas de infraestrutura, principalmente na parte elétrica, o que colocaria em risco as urnas eletrônicas. A chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães, explica. Isso, Afonso Pena é uma escola da 9ª Zona Eleitoral, teve essa modificação. Outro local que deixa de ser colégio eleitoral é a Escola Estadual Bom Jesus, que está em reforma. Com isso, 2.833 eleitores serão remanejados para a Escola Municipal Senador Filinto Miller, que fica na Avenida Eloy Chaves, no bairro São Jorge. As duas alterações ocorrem em colégios eleitorais, que pertencem à 9ª Zona Eleitoral. Entre as lagoas, são 31 locais de votação. E a instrução do Tribunal Superior Eleitoral é que, ainda que o eleitor tenha o conhecimento de qual é o seu colégio eleitoral, é importante que ele tenha também o conhecimento de qual é a sessão em que vota. Para isso, a instrução é baixar no celular o aplicativo do e-título, que contém essas informações, além do georreferenciamento do colégio eleitoral em que vota. Uma outra situação é que aquele eleitor que não tem o título, que perdeu, que não sabe onde é o seu local de votação, ele pode baixar o aplicativo, o e-título, que ali tem todas as informações, inclusive o documento digital. Hoje, no cartório, a gente ainda imprime um papel branco e entrega para a pessoa, mas é porque não existe mais o documento título, como era anteriormente. Existe hoje o documento digital, em que a pessoa obtém ali todas as suas informações diretamente pelo aplicativo, inclusive o local de votação, a sua sessão eleitoral, com a geolocalização. Então, a pessoa é nova na cidade, não sabe onde que fica aquela escola, ela consegue ali, pelo próprio aplicativo, baixar as rotas que vão direcioná-la diretamente lá para o seu local de votação. A consulta também pode ser feita pelo site do TSE. O eleitor precisa informar o nome ou o número do título de eleitor ou ainda o CPF. Em seguida, deve digitar a data de nascimento e escrever o nome completo da mãe. Feito isso, vai aparecer o domicílio eleitoral, indicando a zona, sessão, endereço e município onde o eleitor deve ir para registrar o seu voto. Para o voto, o TSE exige a apresentação de um documento com foto, o que, além do e-título, inclui a carteira de identidade, identidade social, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação ou ainda o passaporte. O eleitor pode levar apenas o celular com o aplicativo e-título se estiver com a biometria em dia com a justiça eleitoral. Segundo o TSE, cerca de 13 milhões de eleitores ativaram o aplicativo somente neste ano. A pessoa sem o título, ela consegue votar com o documento, com foto, desde que ela saiba qual é a sua sessão eleitoral. Porque ela vai chegar lá na escola só com o documento com foto, não sabe qual é a sessão, para onde ela vai. Então, por isso, a orientação massiva da justiça eleitoral é que, para todos os eleitores, baixem o aplicativo e-título, justamente para terem ali em mãos o seu documento digital e conseguir chegar até a sua sessão eleitoral. Então, se você quiser fazer um documento digital, você vai chegar até a sua sessão eleitoral.